É melhor não dizer nunca que a senhora é a mãe dela, porque a Malu vai te odiar muito mais. Eu não me importo, eu prefiro, eu tenho que vê-la outra vez, tenho que ver outra vez a Malu. E mesmo que ela me despreze, dessa vez eu vou dizer que sou a mãe dela. E seja o que Deus quiser. Tenho que vê-la outra vez, tenho que ver a Malu outra vez. E mesmo que ela me despreze, dessa vez eu vou dizer que sou a mãe dela. Eu não entendo, por que está preocupado agora? Foi você quem mostrou o jornal pra ela. Você a fez ver que podia encontrá-la no teatro municipal. Foi você quem proporcionou o encontro. Era injusto que eu não fizesse isso. Eu não tinha razão pra mentir pra ela. Mas é claro que não, mentir não, mas era só ficar calado. Não falar o que se deve é ocultar a verdade, Stefânia. Essas são as sutilezas que me surpreendem em você. As que me fazem pensar às vezes que você é capaz de apelar a qualquer recurso para conquistar seus propósitos. Mesmo que não sejam totalmente honestos. O que é isso, papai? Está tentando me ofender pra eu ir embora? Não. Você agora está abrindo o caminho pra Malu? Quer que eu saia dessa casa sem ter que me expulsar pra que ela venha e ocupe o meu lugar? Você sabe que não é meu desejo que você saia pra ela voltar. Mas é o desejo da mamãe. E ela sempre acaba te convencendo, né? Ah, Stefânia, você e suas sutilezas de sempre. É bem possível que ela tenha ido procurar a filha. O que você faria, papai? O que faria se daqui a pouco a mamãe aparecesse aqui com ela? Aceitaria. Dominaria o meu orgulho e suportaria a insolência dela, porque é minha filha. E a Cecília ama e precisa dela. É para o senhor, doutor. Ligação do Hospital Central. Do Hospital Central? Alô? O que disse? O que aconteceu? Eu vou agora mesmo pra aí. O que aconteceu, papai? A Cecília sofreu um acidente e está em estado grave. Onde ela está? Na Cruz Vermelha. Eu vou com você, papai. Por favor, trouxeram pra cá minha esposa que sofreu um acidente. O nome é Cecília Santos Velarde. Sim, está aqui. Nos informaram que ela tem um plano de saúde bem abrangente. Portanto, se o senhor quiser transferi-la para uma clínica particular, eu aconselho que antes deixe ela ser atendida aqui e depois... Não, não. Eu não quero transferi-la para nenhum lugar. No momento aqui está bem, confio em vocês, mas eu quero vê-la agora mesmo. Esculpa, senhor. Espera. Opa, onde vocês vão? Eu quero ver a minha esposa que se acidentou. Mas não pode entrar nos quartos. Isso é proibido. Mas eu preciso vê-la. Eu quero saber como está. Não é permitido entrar, senhor. Entenda isso. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque são regras da instituição que ninguém entra nos quartos sem permissão. E além do mais, a paciente teve uma piora. Neste momento está sendo atendida. Pois por isso mesmo eu quero ver a minha esposa. E vocês não podem me impedir de entrar. Nós dois só cumprimos ordem, senhor. Me deixem entrar. Senhor, não levante a voz, por favor. Entenda que as precauções que tomamos aqui são pelo bem dos pacientes. Mas compreenda. É minha esposa. A senhora mesma acaba de me dizer que está muito mal. Eu tenho que vê-la, por favor. Espere um momento. Eu vou avisar o doutor Pinto para ver se ele autoriza a entrada. Isso é minha responsabilidade. Não posso permitir. Mas se ele der permissão... Fale, por favor. Fale com esse doutor. Com licença. Esperando. Ai, meu Deus. Ai, papai. Ela deve estar muito mal. Pai, você ouviu a enfermeira. E se a mamãe morrer e você não estiver com ela? Não, não. Não, isso não. E se foi como você pensou? E se a Cecília foi procurar a Malu? A Cecília vai perder a vida por causa dela? Eu sempre disse isso. A Malu é uma desgraça para todos nós. Olha a enfermeira, papai. Até que enfim. O doutor Pinto deu autorização. Ela está no quarto seis. Mas ele disse que só pode entrar uma única pessoa. Você é a filha? Porque a paciente não faz nada a não ser chamar pela filha. Eu vou entrar. Você me espera aqui, Stephanie. Tá, papai. É o quarto seis, não é? Sim, senhor. Senhorita, desculpe. Sabe como foi o acidente? Bateu o carro contra um muro de concreto. E por acaso... Sabe onde foi? Foi perto do teatro municipal. Fique bem atenta e qualquer coisa me avise imediatamente. Sim, doutor Pinto. Sou o marido dessa senhora. O senhor deu permissão que eu entrasse. Como ela está? Já foram tiradas chapas de urgência. Elas têm observação. Pode haver uma ou outra lesão interna. Mas eu ainda não posso dar um diagnóstico definitivo. O que eu posso dizer é que... O estado é muito delicado. Você não pode morrer, meu Deus. Não pode morrer. Tomara que ela morra. Tomara que ela morra. Tomara que ela não consiga sair dessa. Assim já não teria pra mim também o perigo de ficar na rua e de ver essa maldita maluco para o lugar dela naquela casa. Pra ficar com tudo. Tomara que ela morra. Eu não preciso. Não. Minha filha. Alô. Não. Não. Se acalma, Cecília. Se acalma. Se acalma. Patrícia. Como está? Como se sente? Com o detador. É natural. Bateu muito forte. Você está machucada. Eu estou mal. Eu estou muito mal. Eles fizeram umas chapas. Terão que examiná-las e investigar. Mas como foi que você bateu? Eu não sei. Eu estava dirigindo a tua doada. Eu estava nervosa. E onde foi o acidente? Eu estou... Eu estou do Teatro Municipal. O quê? Eu já tinha chegado quando... Eu me lembro que eu partia. Mas o que fazia por lá? Eu... Minha mãe... Minha mãe era a mamãe. Minha mãe era a mamãe. Eu falei com ela, mas... Nossa filha, Patrício... Me desprezou. Eu não queria saber nada de nós dois. Muito menos de mim. Ao ver como ela ficou, eu não me atrevia a dizer nada. Eu... Eu nem me atrevia a dizer. Eu te disse, meu amor. Foi muito doloroso, Patrício. Saí daquele teatro destruída. E depois... Depois lá fora... Eu encontrei aquele homem... Amador. Me disse... É melhor que não diga nunca que a senhora é fã dela. Porque a Malu vai te odiar muito mais. Minha mãe tem que dar razão a esse homem. Mas depois... Depois decidi... Falar com ela... De qualquer maneira... E dizer a verdade... Ah... E a me arriscar... A custa do que fosse necessário. Mas... Estava muito nervosa... E de repente... Eu di... A noção de mim mesma... E que eu acabei batendo... Contra o guro. Depois eu... Eu... Eu não vi mais nada. Ela morreu. Não. Graças a Deus. E como ela está? Miserável. Quem? A Malu. Por culpa dela... Cecília sofreu esse acidente. Mas pobre dela... Se a Cecília morrer por causa disso. Eu... 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 E como está a Cecília? Igual. Ah... Coitada da mamãe. Diz o Dr. Pinto... Se eu quiser... Agora sim... Posso levá-la... Para uma clínica particular. E o que decidiu? Eu vou transferi-la. Aqui está ocupando... O lugar que pode atender... Outra pessoa. Em um minuto... Estará pronta... Para ser levada... Em uma ambulância. Já avisou alguém... Sobre o acidente? Não, papai. Eu estava esperando... Que você me autorizasse. Melhor mais tarde. Agora vamos cuidar... Da transferência... A... E dar uma contribuição... A Cruz Vermelha. Eles trataram maravilhosamente... Da Cecília. Se não fosse por eles... Talvez neste momento... Já estivesse sem vida. Vem comigo. Tá, papai. O Dr. João Miguel... Não está. E a senhorita Rosa? Ela também não está. Quem fala? Aqui é da casa da família Velarde. É a Martírio. A governanta. Nenhum dos dois está em casa. Mas quer deixar algum recado? Diga, por favor... Que a senhora Cecília... Sofreu um acidente. Está muito mal. Como? A senhora Cecília Velarde? Meu Deus!